Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje que foi gravado no cemitério Iguaçu, aqui em Curitiba, é o vídeo sobre Rodrigo Goulart. O Rodrigo, pessoal, é aquele brasileiro que foi morto na Indonésia, pois ele foi acusado de tráfico de danos. A família alega que ele era simplesmente uma pessoa que passava por problemas mentais e foi diagnosticado com esquizofrenia. E por isso, ele foi aliciado para transportar drogas para outro país. Então, estarei mostrando o local onde ele está sepultado. Vamos lá. É esse aqui, pessoal. O Rodrigo, ele está aqui na quadra 8, Sepultura 2, Jazigo 180. O seu nome é Rodrigo Goulart. Ele nasceu no dia 31 de 5 de 1972 e faleceu no dia 29 de 4 de 2015. Como eu falei, ele foi condenado quando tinha 42 anos. Ele foi executado no dia 28, aqui consta o dia 29. Ele foi condenado na prisão à morte. Ele havia sido preso em 2004, no aeroporto de Jakarta, com 6 quilos de colina, escondido em pranchas de surf e condenado à morte no ano seguinte. Parentes sempre alegaram que ele foi aliciado por traficantes internacionais, devido ao seu estado mental. Então, esse é o vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Alguns podem considerar uma homenagem, outros não. Mas entendendo que ele tinha um quadro de esquizofrenia, né? E tinha problemas mentais, assim como exames comprovaram isso. Não sou digno de julgar se ele é inocente, culpado. Mas fica aqui o relato sobre a história dele, né? Sobre esse brasileiro que foi executado na Indonésia. E que é um vídeo feito com muito respeito pela sua história e por toda a família dele também. Esse é o vídeo de hoje. E que é um vídeo de hoje.